DJ, DJ, da Fatação, só mais melhore Quem sabe eu lhe encontre afinal e nós dois frente a frente Sentir novamente esse amor tomar conta da gente Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços Por isso vem pra mim, vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim, vem pra mim Não posso mais viver sem você O amor só conhece razões que a razão desconhece E sempre que eu quero fugir, você me aparece Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito E brinca com meu coração, esse amor não tem jeito Por isso vem pra mim, vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim, vem pra mim Não posso mais viver sem você O amor só conhece razões que a razão desconhece E sempre que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito E sempre que eu quero fugir, você me aparece Por isso vem pra mim, vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim, vem pra mim Não posso mais viver sem você Por isso vem pra mim, vem pra mim O amor só conhece razões que a razão desconhece